Tudo que o Gabriel come no almoço. Pô, tio, que tô querendo pegar a banana, mas eu acho que o Kendi vai me zoar. Não, pode pegar. Ele não vai zoar ninguém, não, tá ouvindo? Pode pegar. Pega. Se ele zoar, ele vai ver. Começando pela banana frita. Lá ele! Agora você fica de castigo aí, tá ouvindo? Vai comer aí de castigo. Ué, Gabriel, você tirou a banana por quê? Ah, eu não quero não. Nossa, tudo porque esse negócio de Laete. Esse menino é bobo. Quando nós sentar na mesa, o Kendi vai me zoar. Não quero não. Não vai nada aí. Aquele arroz soltinho. Aquele feijão em calda, feijão preto, que a gente gosta muito de feijão preto, galera. E as panelas parecem estar velha, mas é velha mesmo. Porque panela velha... Faz comida boa. Boa, isso aí, garoto. Aquele feijão, mais feijão. Mais feijão. Aquele frango de airfryer. Top. Mais frango. Mais frango. Top demais. Finalizar.